Você não muda quando está na igreja, você muda quando Cristo está em você. Porque joio está na igreja, falso tem na igreja, bode tem na igreja e bode não muda. Então você não muda quando está na igreja, você muda quando 2 Coríntios 5,17 se cumpre. Aquele pois que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo já se faz novo. Quando Cristo está em você, você começa a ver o mundo de uma maneira diferente. Você começa a amar o que Deus ama, e a odiar o que Deus odeia. Você começa a buscar a justiça, a amar a misericórdia, e a andar humildemente com o seu Deus. Quando Cristo está em você, você não é mais definido pelo seu passado, mas pelo seu futuro em Cristo. Você não é mais definido pelo que o mundo diz que você é, mas pelo que Deus diz que você é. E assim, quando Cristo está em você, você muda. Você muda não porque a igreja exige, mas pelo amor de Cristo. Você muda não por medo do inferno, mas por desejo do céu.